E aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Você está... não, bem-vindo ao vídeo. Vou lá no inglês aqui, hein? Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o Duolingo, sobre aprender inglês. Vale a pena aprender inglês? É difícil aprender inglês pela internet? É difícil aprender inglês no site Duolingo, né? Eu postei um vídeo aqui um tempo atrás, mas está meio estranho o vídeo, né? Vamos aproveitando aqui, né? Então, nesse vídeo, eu vou tentar ser um pouquinho mais didático, um pouco mais organizado, compartilhar um pouco aqui o meu progresso aprendendo inglês pelo site, somente por aqui, pelo press site, chamado Duolingo. É uma escola online, né? Você pode... é um curso gratuito, tem inglês, tem espanhol, tem um monte de idiomas, inclusive português. Mas só que, dependendo do idioma, não é tão extenso o curso. Eu acho que nos cursos... eu peguei aqui inglês, espanhol e português. Aprender português. Português é um idioma bem complexo, né? Mas então, o português aqui é um curso bem... pelo menos... eu não fiz muito o curso de português, só um pedaço, foi dar uma olhada só. Mas é bem pequeno, perto do inglês. Então, o inglês já é um curso mais extenso aqui. Eu não sei os outros idiomas. O espanhol também é um curso, não é tão extenso, mas já dá para aprender algumas coisas, né? Mas o inglês não. O inglês já é uma... você se aprofunda um pouco mais. Tem muitos exercícios, né? Tanto que faz... Faz três anos... mais de três anos que eu estou fazendo o curso, né? Todo dia eu faço um exercício. Então, todo dia aí eu tenho uma meta de fazer, né? Uma quantidade de exercícios e eu vou avançando no curso e aprendendo, aperfeiçoando. Tá? Então, o site aqui, ele oferece, né? Tem uma... é gratuito, mas você pode usar a versão paga. Ele mudou aí, né? Com o decorrer do tempo, o curso vai mudando, vai atualizando aqui, adicionando novas funções e tal. E nisso, ele... algumas funções que tinha no gratuito já não tem mais, tá? Tá um pouco mais difícil, mas é bom que aprende mais ainda, né? Para quem usa a versão gratuita. Tem um aplicativo também para você usar pelo smartphone, né? Mas eu prefiro estudar aqui pelo computador. Então, eu vou compartilhar um pouco aqui do meu progresso. Meu progresso vale a pena? Eu estou aprendendo? Olha, eu acredito que sim. Três anos e pouco aí, eu melhorei bastante, principalmente na parte de leitura. Leio tudo? Não, ainda não leio tudo. Quando eu ouço... Ouço para ouvir também, eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Um pouco não, bastante dificuldade, né? Eu acho que é porque eu não fico ouvindo tanto em inglês. As músicas que eu ouvia... No começo, eu não entendia... Eu entendia bem poucas coisas. Hoje, já consigo entender mais palavras numa música que eu estou ouvindo. Então, eu consigo sacar mais. Apesar que tem algumas gírias e tal. Então, algumas coisas que eu não vou... Eu vou viajar na maionese. Mas algumas coisas eu já estou entendendo bastante. Eu bato o olho, assim... Algumas frases e tal, já na hora, já entendo. Agora, a questão de ouvir, estou aperfeiçoando. A não ser que fale devagar, né? Depende. É que nem no português, né? Se a pessoa falar muito rápido, ela acaba engolindo algumas palavras. Tem pessoas que não têm tanta clareza a expressar as palavras. Então, depende do sotaque também. Pode dificultar um pouco para entender. Então, tem todos esses fatores aí. Então, desses três anos aí que eu estou fazendo o curso. Eu não peguei nenhum livro para ler. Às vezes, eu leio algum site, alguma coisa assim. Mas não leio. Eu tenho uma preguiça de ler ainda. Eu estou deixando de dizer... Estou esperando desenvolver mais. Aprender mais palavras. Diversificar um pouco, né? Para pegar e ler algum livro. Mais algumas historinhas, tal. Eu leio. Tanto que tem aqui no próprio curso. Tem algumas histórias. Muitas histórias. Para você ler. Mas eu não peguei nenhum livro. Porque eu acho que aí sim ia aumentar bastante. Mas eu acho que eu ia usar muito o dicionário. Porque são muitas palavras para aprender ainda. A não ser que eu pegue uns livros de historinhas mais simples, tal. Aí eu acredito que ia ser mais fácil, assim. Mas pegar um livro normal para ler em inglês, eu acho que não sei se ia dar muito certo ou não. Eu fiz curso de espanhol também. Mas eu estudei na escola, né? Física. Aí eu peguei uns livros de espanhol para ler. Foi bem mais tranquilo, né? Mas é porque o espanhol também é mais fácil, né? Para quem sabe português não é tão difícil, assim. Tem muita coisa que dá para entender do português para o espanhol. Já em inglês, não. Então, o meu desenvolvimento aqui foi somente pelo site. Apesar que eu sabia alguma coisa. Eu fiz umas aulas também. Fiz um pouco, mas fiz bem pouco, né? Na escola. E eu aprendi, né? Na escola normal até, né? Na quinta série larga. Eu lembro que eu comecei a aprender inglês na quinta série. Na minha época de escola. Mas eu era bem ruimzinho, né? Eu matava muita aula. Então, não aprendia muito. E eu acho que eu aprendi mais inglês na minha vida. Antes de fazer o curso, eu acho que eu aprendi mais jogando videogame. Mas videogame, quem fala que videogame é perder tempo? Imagina, videogame é aprendizado, educação, desenvolvimento, né? Desenvolve o... O pessoal fala que videogame é bom para desenvolver os dois hemisférios do cérebro, né? Lá do esquerdo e direito também. Música também é isso que é muito bom para desenvolver. E videogame também, né? Que você usa as duas mãos para controlar e tal. Usa bastante raciocínio e tal. E outras coisas. E aprende inglês na marra. Preciso descobrir o que está escrito ali. Se você não descobrir o que está escrito ali, você não consegue passar de uma determinada fase, né? Então, tem que ler a instrução. Tem que acabar lendo. Então, é isso. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar. Minha. Eu estou gostando, né? Para quem tem preguiça de aprender inglês aí. Eu comecei a estudar. Eu tinha muita preguiça de estudar inglês. Aí eu falei, vamos lá. Eu vi uma pessoa recomendando esse site. Eu achei interessante. Fui dar uma olhada. Eu comecei inicialmente. Aí eu comecei e parei. Aí depois de um tempinho eu comecei. Aí foi. Faz três anos e pouco que eu estou fazendo o curso. E tá. Meu, estou contente porque aprendi bastante coisa, sabe? Desenvolvi. Eu me sinto mais tranquilo. Se um dia eu precisar ir para um país que use inglês, pelo menos os básicos aí já consigo me virar. E se eu ficar um tempo lá, eu acredito que eu vou desenvolver com mais tranquilidade em inglês. Porque estando no lugar, você acaba tendo que ser forçado a aprender, né? Então, aí tem esse outro ponto. Ele acaba ouvindo mais. Daí desenvolve mais a audição. Que eu acho que é um ponto bem... Um dos pontos mais difíceis no momento aqui fazendo o curso. Mas aqui no curso ele desenvolve todas as partes, né? A parte de leitura, escrita e audição. E a fala também. Só que a fala aqui no site, eu não sei se eles melhoraram, né? Eu desativei a parte de falar no microfone. Porque eu percebi que em algum exercício eu ia falar, ele dava erro, não reconhecia. Mesmo você falando corretamente. Estava dando alguns erros. Então, eu desativei a fala. Então, a fala aqui... Apesar que a fala não é tão difícil. De tanto você ver, ouvir, ler e ouvir, você acaba aprendendo a pronúncia. Tem algumas coisas que confundem um pouco. Algumas palavras são bem semelhantes, tal. Depende da entonação, do jeito que você fala. Assim como no português também. Tem algumas palavras que são bem semelhantes. Ou então a mesma... A pronúncia é até a mesma. As palavras são diferentes. Então, depende do contexto. Que aí a pessoa vai entender o que você está querendo dizer. Então, tem todos esses lances aí que também tem na língua portuguesa. Bom, então aqui é o site. Você precisa abrir uma conta. Aí você escolhe o idioma que você quer. Aqui tem os cursos que eu adicionei. Inglês, espanhol. O meu está em português e em inglês. Você pode, depende... Se você quiser espanhol ou inglês, você pode escolher também. Porque aqui o português e inglês... Acho que é o mais simples para quem é brasileiro. Aí você adiciona, escolhe o curso que você quer começar. E aí, beleza. Aqui eu estou no curso. Estou na seção 6, unidade 42. Mas se eu sair daqui... O curso de inglês começa no A1 e vai até o C2. Se eu não estou enganado. Mas aqui no Duolingo, ele vai do A1 até o B2. E é bastante coisa. Seria o intermediário. O C1 e C2 já seria avançado. Então, o curso vai começar aqui. A1. Ver detalhes. Então, aqui já começa. O meu está concluído. Eu concluí o A1. Sessão 1. Sessão 2. A1. Sessão 3. Aí depois aqui já vem o A2. Sessão 4. Aí depois vem o B1. Sessão 5. B1. Sessão 6. Eu estou quase terminando aqui. Estou na 43 de 52. Na B1. Sessão 6. E depois eu estou quase no final aqui. Depois tem a B2. Sessão 7. E B2. Sessão 8. Aí eu acabo o curso. Mas vai demorar. É bastante coisa. Vai tomar uns dois anos. Mais. Depende do quanto que você fizer. Se quiser ficar o dia inteiro estudando, está rápido. Mas pega bastante... No começo é fácil. Então dá para você fazer bastante exercício. Depois vai ficando mais difícil. Então você fazendo menos... Eu vou fazendo menos... Estou fazendo menos exercício. Porque leva tempo. Então o meu estudo aqui dá uma questão de meia hora por dia. De inglês. Estudo. Meia hora, 20 minutos. Às vezes mais. Depende do exercício. Se for meio difícil. Tem uns exercícios que dá umas derrapadas aí. Então apanha um pouquinho. Tem uns que são mais... Mas depois... Seu cérebro vai... Você vai pegando o jeito. Você vai... Aí vai ficando mais fácil. Alguns pontos. Alguns pontos aqui... Nossa. Será que eu vou aprender isso aqui? Mas aprende. Tem hora que... O cérebro, não sei. É estranho. Mas no dia, às vezes, não pega tanto. Mas no outro dia, já parece que é... Vira a chave ali. E acaba pegando. Bom. Então lá em B2. Aí depois aqui tem prática personalizada e reforço diário. Acabou o curso. Então vai até o B2. Mas é muita coisa. Faz três anos. Mais de três anos eu estou aqui. No final do B1. Quase indo para o B2. Acho que esse ano aqui eu já vou. Estou quase... Acho que até o meio do ano. Não. Acho que no segundo semestre eu já chego aí no B2. No B2 já tem 36 unidades. Esse aqui tem 52. Mas aqui eu não sei como vai ser a dificuldade. Aqui ele já... Ele fala um pouquinho o que você vai ter nessa parte. Aqui ó. I am able to discuss abstract topics such as hope and good objects. Eu serei capaz de discutir tópicos abstratos como... Hopes. O que é? Hopes. Objetivos e projetos. Hopes é... Espera... Não lembro. O certo. O que é? Bom, então cada um vai abordar um tipo de coisa aqui. Mas... Cada sessão tem vários tópicos e aí vai abordar diversos contextos de diálogo, de fala. Então você vai desenvolver todas as partes aí de... De diálogos que são possíveis no dia a dia. Tá? Então vamos lá. Aqui a primeira parte. Seção 1. Aqui é fácil. Mamão com açúcar. Mas para quem não sabe nada. Então pode ser que não seja. Hoje se eu pegasse essa sessão 1 aqui para mim... Nossa senhora. Isso aqui é uma tranquilidade. Como se tivesse em português. Aqui a sessão 1. Por exemplo. Eu vou revisar. Embora concluído. Você pode voltar e refazer. Essa parte aqui tem 10 unidades. A sessão 1. Então aqui é a primeira. Começa aqui. Faça um pedido. E no começo de cada unidade tem um guia. Falando aí mais ou menos o que você vai encontrar. Então ele mostra aqui em português. Em inglês. Aí tem a tradução. E ele pronuncia. Tea or coffee. Tea or coffee. Chá ou café. Aqui é tea. Tea, please. Please. Chá, por favor. E aí vai. É o diálogo. E aqui você vai aprender os verbos. Que é o I, you, he, she. Tem o day. Qualquer outro que tem mais. Bom, então é o verbo to be que fala. Nossa, acho que é isso, né? To be. Em questão de gramática eu não sou muito bom. Nem em português. Nossa. Quando eu fiz escola. Minha escola até ensinava. Mas eu acho que é uma coisa que em português é uma parte de gramática. Apesar que em português é bem complicadinha, né? Bom, então. A questão é... O principal mesmo é saber pelo menos falar e interpretar algumas coisas, né? E questão de interpretação também tem umas coisas complexas, né? Que a gente acha que entendeu, mas não entendeu. Enfim. Vamos lá. Então, aqui, uma coisa que eu apanhei um pouco aqui foi aprender aqui, né? Do verbo, né? O I, que é eu. O I, que é tu, você ou vocês. Também pode significar. He é ele. She é ela. It's é para objetos. Ou animais também. Enfim. Então, aqui tem um guia inicial, né? Aí tem as lições, né? Tem cada lição que ele vai abordar algumas palavras. Ele já vai colocando algumas palavras novas conforme você vai avançando. Além de ter o tempo presente, passado, futuro. Não tem tantas diferenças como no português, né? Que tem o... Não sei se no inglês tem. Acho que não, né? O presente. Em todos os tempos verbais aí que tem no... No inglês que tem no português. Acho que no inglês é mais... É mais simples a questão disso. Bom, então, ó. Por exemplo, a primeira lição que você vai encontrar... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a parte de cá. É muito simples, né? Para quem está começando... É para a gente já não desanimar, né? Então, tem que ser bem fácil. Então, ó. Seleciona o significado correto. Diz sim. Yes, né? Yes. Pronto. Aqui... Qual dessas imagens é água? Water. E aí vai. Adeus. 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 Então, obrigado. Adeus. Adeus. Ahn... Nada de nada. Bem-vindo. Você está bem-vindo. Bat. Bat. O que ele falou aqui? Bat. E agora? Tem algumas palavras que confundem, mas acho que é isso aqui. Que é? Acho que é banheiro. Com leite e açúcar, por favor. Com leite e açúcar, por favor. Com leite e açúcar, por favor. E aí vai. Você vai até completar todos os exercícios aqui. Café. Vou completar isso aqui. Café e chá, por favor. Café e chá, por favor. Com açúcar, por favor. Combine os pares. E. N. Chá. T. Olá. Hello. Yes. Sim. No. Thank you. No. Thank you. Three. 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 Aqui, então. Three. É bem semelhante, mas é um... Tree. É o... Ela fala um pouco diferente, né? Three. Na verdade, aqui ele quer falar três. Hello. Hello. Hat. Hat. Water, por favor. Água. Por favor. Coffee. Or tea. Café ou chá. Completei. Aí completou, ele vai... Conforme você vai completando, então ele vai abrindo os novos exercícios. E aí você vai ganhando ponto e tal, né? Tem um coração... Só que, ó, não tinha antes na versão gratuita. Que você pode errar até cinco vezes. Depois disso, você não pode mais fazer o exercício. Tem que esperar, não sei, acho que é quatro horas pra reestabelecer cada coraçãozinho desse. Na versão paga, você não precisa... Não tem isso. É infinito, né? Então, na versão gratuita era assim antes. Então, o que acontece? Se eu tô fazendo um exercício novo aqui, e eu perder cinco corações, Eu já não posso mais fazer o exercício. A não ser que eu compre... Aí eu tenho que ter esses... Esses cristais aqui pra comprar. Mas é meio caro, né? Acho que é 450 cristais pra cada recarga. Ou então, você vem aqui no coração e tem aqui, ó... Praticar pra ganhar vidas. Aí você tem que fazer uma... Acho que em cada quinze exercícios, você recupera um coração. Então, o bom que aqui, praticar, ele vai pegar as frases que você... As frases que você mais errou. Os exercícios que você mais errou. Então, além de você recuperar o coração, você também pratica aí os seus erros. Também é legal isso. Ou então, eu pago. Ó, 350 pra recuperar vidas. Ou então, aqui a versão paga, que é vidas ilimitadas. Mas... A questão aqui, que ele não aceita... Eu ia até comprar, fazer o curso pra Gano aqui. Mas não aceita boleto bancário. E eu... Meu cartão... Eu cancelei meu cartão pra compra online. Porque estavam vindo... Já... Estavam vindo combranças indevidas. Não sei como que o pessoal consegue o número do cartão. Então, estavam vindo compras indevidas no cartão. Eu cancelei. Na verdade, eu cancelei. E aí... Não, eu retirei as compras indevidas que vieram. Mas depois... Um mês ou dois meses depois, veio novamente cobrança indevida. Veio uma festa que eu... Disse que eu comprei uma festa lá no... Lá em Pernambuco. Uma rave, sei lá. Meu... E eu não comprei nada, né? E tava vindo no cartão. Aí veio de novo. Aí eu falei, quer saber? Cancelei. Meu cartão não serve mais pra compra online. Então, não dá pra eu comprar o curso. Não é caro, tá? Acho que por ano é cento e poucos reais. Então, vale a pena comprar. É que não aceita boleto. Senão, eu ia... Na parte aqui, eu ia comprar... Infelizmente, se um dia eu ia colocar boleto aqui... Não aceita Pix, nem boleto. Não aceita nada dessas coisas. Só cartão. Então... Por isso, eu não comprei. Mas vale a pena. A versão paga. Mas, voltando aqui, então. Então, aqui é anuidade 1. Aí vai embora. Cada... Tem uns exercícios e alguns deles aqui tem... Aqui acho que não tem histórias. Ah, tem aqui. Aqui tem umas historinhas. As historinhas iniciais são bem mais simples. Por exemplo, aqui é uma história. Praticar. É uma história que eu já fiz. Algumas historinhas... Tem algumas até engraçadas. Engraçadas. Good morning. Good morning, pretty. Good morning, honey. Where are my keys? Your keys? Praticar não consegue encontrar as chaves dela. Não, não é isso. Sim, é isso mesmo. Sim. Eu preciso ir para o trabalho. Então, a historinha vai se passando. Você precisa entender o contexto para responder. Ele vai fazendo algumas perguntas no meio da história. Aí você vai respondendo. Eu preciso ir para a chave do meu carro. Eu preciso ir para a chave do meu carro. Praticar. As suas chaves estão aqui. Na mesa. Desculpa, honey. Eu estou cansada. Eu trabalho muito. Escolha a opção que significa cansada. Cansada é tired. Você quer algum café? Sim, por favor. Ok. Aqui, meu amor. Onde está o açúcar? Oh, aqui está. O que a Priti está fazendo? Derramando café, colocando açúcar nas chaves dela. Procurando um pouco de açúcar para o café dela. Priti põe o seu café. O que? Isso é sal. Priti, você está muito cansada. Sim. Eu preciso uma nova copa de café. Com açúcar, não sal. Priti não estava cansada. A Priti estava tão cansada que ela colocou sal no café dela. Pronto, acabou. Aí, depois, ele dá algumas palavras-chave do texto. Por exemplo, aqui. Aí, você tem que ligar cada palavra com cada português com inglês. Por exemplo, querido, honey. Por favor, please, desculpe, sorry, sal, salt, ec, yuk. E pronto, completou a história. Depois, aí, no decorrer do jogo, do jogo. Isso aqui é um curso, um meio de jogo, né? É uma maneira bacana de se aprender aqui. E aí, conforme você vai avançando, as histórias vão ficando um pouquinho mais complexas. Mas não são difíceis. Então, é isso. Estou na sessão A1, A2, B1. E eu estou aqui na B1. Posso ver detalhes. Aqui ele vai mostrar um pouco aí que eu vou encontrar. Na sessão, em globo nível 1, B1 avançado do CFR. Um padrão internacional de proeficiência em idiomas. Tem até uns lances aqui do Duolingo para você fazer a prova de proeficiência. Bem conceituado do Duolingo no mundo. Então, aqui, ó. Então, eu estou aqui. Olha, eu fiz todos esses exercícios aqui. Para você ver como é bastante coisa. Só nessa B1 aqui. Olha aí. Eu fiz tudo isso aqui. Mas parece que é muita coisa. É muita coisa. Deixa eu voltar lá para baixo. E cada um desse, ó. Por exemplo, eu fiz esse aqui, né? Esse aqui. Agora eu já posso praticar, né? Porque eu já passei. Mas aqui onde eu não terminei ainda, olha. Tem seis lições. Eu fiz duas. Eu estou na terceira lição desse aqui. Esse aqui está falando conversa sobre beleza. Acho que no salão de beleza, tal. Barbearia. Esse contexto aqui. Se eu entrar aqui. Quando você passa, você ganha um XP e tal. Vou entrar aqui para mostrar um exemplo já. Um pouco do nível de dificuldade que eu estou aqui. Aqui já são umas frases, né? Mas um pouco mais complicadas. Aqui até que está fácil. Me pergunta, né? Se eu tenho alguma coisa para remover o esmalte de unha. Nail. Alguma coisa assim. Aí eu tenho que escrever aqui em português o que ele está dizendo lá. Então, ó. Você tem alguma coisa. Alguma coisa para remover esmalte de unha. Seria isso. Então, tem que tomar cuidado que às vezes alguma palavra falta aqui e aí acaba não dando certo. Mas eu acredito que é isso aqui. Olha lá. Acertei. Tá? Quando você erra, aí ele vai mostrar em vermelho e tal. Se você tem alguma dúvida ou alguma palavra, se você colocar o cursor do mouse, ele vai mostrar o significado. Alguns significados, alguns significados de cada palavra. Aí vai para o celular. Nesse exercício, ele vai falar a frase e tem uma palavra que ele falou aqui. E eu preciso acertar entre duas opções qual que é a correta. Ele fala que ele quebrou a unha. Nail. Fail. Nail. É esse aqui. Então, eu coloco verificar. Pronto. Entendeu? Acertei aqui. E assim vai. Tem algumas que ele fala a frase toda e você precisa escrever ela inteira. E aí já tem algumas palavras que eu não acerto. Mas, geralmente, a frase é quase completa. Consigo acertar. Aqui, nesse aqui, olha. Já é um... Então, são vários exercícios aqui para você prestar atenção em diversas coisas. Aqui, olha. Merlin gritou quando eles removeram os curativos. Mer, scream, when, they, remove. Removeu. Então, está no passado. Removed. Se você quiser confirmar aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Remover. Dá um Enter. Acertei. E assim vai. Tem até completar todo o exercício. Eu vou sair da lição. Tá? Então, vai. Aqui, depois, quando acabar esses exercícios, ele vai vir para uma historinha. Aqui, depois, esse peso aqui seria um treino para treinar as frases com mais dificuldade. E a história aí vai intercalando aqui. E assim vai. Até terminar todos os exercícios. E também tem aqui uma novidade. Isso aqui é recente. Que é sons. Para quem tem dificuldade de entender, tem algumas palavras. Algumas são bem fáceis de distinguir. Mas tem algumas que, mesmo ouvindo, você acaba se confundindo. Assim como no português também. Aqui, treine o seu ouvido e aprenda a pronunciar os sons do inglês. Então, eu vou colocar aqui, começar. Ship. Ship. Tem a ship. 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 Ele falou ship. Então, é esse aqui. Ship. Fit. 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 É esse aqui. Fit. Ship. Ship. É esse aqui. Fit. Fit. É esse. Ship. 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 Aqui ele pergunta se é a mesma palavra, se os dois falaram a mesma palavra, ou são duas palavras diferentes. Aqui, por não que entendi, são duas palavras diferentes. Feet. Feet. A mesma palavra também. Ship. Sheep. Palavras diferentes. Feet. Fit. Feet. Fit. Palavras diferentes. Sheep. Ship. Feet. Feet. Acho que é esse. Errei. Sheep. Ship. Ship. Será que é esse? Ah, ele já confunde. Feet. É esse aqui. Sheep. Ship. 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 Ship eu acho que é... Esse aqui. É. Feet. Feet. Sheep. Meu, tem umas, então... Né? Parece simples, mas não é tanto, não. Aqui. O bom que aqui nessa parte... O bom que nessa parte você não perde coração. Você pode errar aqui que não tem problema. Aí você vai fazendo até completar. Eu completei alguns. Né? Não completei tantos porque é novo esse exercício aqui. Né? E aqui depois prática, né? Algumas práticas é só pro... Versão paga. E aqui na Histórias é gratuito. Aqui o... Algumas coisas... Algumas metas pra você... Né? Fazer aí. E... Aqui as ligas, né? Quando você começa uma semana, tem aí... Coloca uma posição, um ranking. Né? Você pode pegar a primeira posição. Até a terceira posição você ganha... Acho que um troféu. E você vai... Eu tô na divisão do diamante. Que é a última divisão. Né? Se você perder aqui no ranking... Né? Os últimos aqui caem pra divisão anterior. É pra manter uma competitividade. Mas eu não entro nessa não. Nessa onda. Eu faço a minha meta e acabou. Se eu ficar em último eu fiquei. Não tem problema. Não vou atrás dessa neuro aqui também, não. De vez em quando eu entro. Aí tem um pessoal que é competitivo aqui. Né? Mas eu não entro. Depende do grupo que você entra da semana. Pessoal que parece que tá se matando, né? De tanto XP que faz aqui pra pegar em primeiro. Mas eu não entro nessa neura, não. Então aqui as ligas. Missões. Agora eu vou colocar uns lances aqui. Isso aqui é pra... Acho que é pra dar um... Pra incentivar as pessoas. Completar as 50 missões. Só pra... Aí tem loja. Aí recuperar vidas. Essas coisas aqui na versão paga. Só não precisa. Tudo... Tudo infinito aqui. Né? E se você perder um dia de ofensiva... Então. Eu tenho aqui... O meu... Deixa eu ver o meu aqui, ó. Evandro. Eu tenho aqui, ó. Eu tô aqui desde 2018. Mas na verdade eu comecei mesmo pra valer há 3 anos atrás. Aqui ele fala estatísticas. Eu tenho 1.231 dias seguidos. Se eu perder um dia... Eu posso perder até 4 dias. Que eu acho que aí ele não vai perder minha estatística. Eu procuro não perder nenhum dia. Né? Né? Mas... Então. Senão ele começa a contar tudo de novo. Primeiro dia. É legal. Dá um ânimo, né? Você vê. Nossa. Eu tô... Há 1.231 dias seguidos aprendendo inglês. Né? Dando meia hora por dia, vezes 7 dias na semana, vezes 4 semanas, vezes 12 meses por ano. Dá umas par de horas, né? De inglês. Então, parece pouco, mas no montante aí, né? Você dá... Estuda bastante. Pra quem faz curso de inglês na escola, aprende quantas horas de curso por semana. Não sei. Na minha época, acho que era 2 horas de curso por semana. Né? E depois em casa eu não fazia muita coisa. Aqui não. Estudo todo dia. Então. Aprende inglês aqui? Depende de cada um. Depende do seu desempenho, sua dedicação, sua facilidade. Se você lê livros também e tal. Assiste bastante coisa. Vai de cada um. Eu não sou muito assim. Eu estudo todo dia, mas não sou aquele que... Não fico lendo só inglês e tal. Não tô... Tô de bolo por enquanto. Mas mesmo assim tô aprendendo bastante coisa. Então tem esses lances aqui. Pode. O seu XP que você vai fazendo no decorrer do tempo. Os amigos que você tem. Você pode conectar seus amigos que fazem inglês aqui também. Né? Então essa parte aqui... Bacana. Né? 1.230 dias aprendendo inglês. Ligas. Missões. A loja. Aqui é o perfil. E é isso aqui. Né? Então aqui, olha. O que que eu faço? Minha meta diária aqui. Eu faço 3. Então aqui, ó. Tem a lição 3. Então hoje eu fiz... Se eu fosse... Hoje eu já fiz a minha lição, né? Mas se eu fosse fazer hoje, eu ia fazer a lição 3, a 4 e a 5. Tá? Então, mas cada lição dessa, o que que acontece? Do you have anything, anything, too? Começa aqui. Então eu vou fazer aqui, eu acho que vai ter uns 15 exercícios. Só aqui. Então, vou fazer esses 15 exercícios. Né? Não posso perder os corações aqui, senão eu já não posso fazer mais. Eu tenho que parar lá pra recuperar o coração, na versão gratuita, né? Então eu vou fazer esses 15... Acho que eu não lembro, não lembro ao certo. Acho que são uns 15 exercícios. Faço esses 15, e depois... Nessa lição aqui, né? Mas daí, na lição 3. Depois eu vou na 4 mais 15 exercícios, e na 5 mais 15 exercícios. E eu faço... Então eu faço os 3 exercícios desses aqui, mais um. Eu venho aqui praticar, eu venho aqui e faço mais uma história também. Tá? Tem todas as histórias que eu desbloqueei até o momento. Ah, tem todas as... Nossa, história pra caramba. Aqui, né? Cada um desses aqui é uma história. Né? Então eu faço uma história, 3 exercícios daquele, e mais um de som. Né? Isso quando eu não tenho que vir aqui recuperar o coração, então pra fazer praticar pra ganhar vidas. É isso. Isso daí dá em torno de meia hora por dia. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. É a minha rotina de inglês aqui no Doninho. Bacana, né? Eu não imaginava que eu fosse aprender bastante coisa aqui no inglês. Né? 3 anos de inglês. Estudando dessa maneira aqui. Não vai ficar. Não tô fluente. Imagina, tô longe. Nem pegar um livro eu consigo ler tranquilamente. Mas já dá um up. Dá um... E também dá um... Bom, se você tá no meio de um pessoal falando inglês ou alguma coisa, ou então tá vendo um vídeo, você não viaja tanto. Que nem antes, que não sabia quase nada, né? Sabia que era good morning, olha lá. Então, você já não viaja tanto. Se você tá no meio de um pessoal que sabe inglês e tal, você dá pra dar uma arranhada em alguma coisa. Melhora. Faz bem. Faz bem pra gente. Aprender um outro idioma. Além de também fazer bem pra mente, né? Aprender um segundo idioma. Raciocinar num outro idioma. Enfim. Então, acredito que vale a pena. Três anos. Então, não... No meu caso aqui, não tô fluente. Mas eu aprendi bastante coisa do que eu era, do que antes, né? Já me familiarizei bastante. Sendo que no começo eu tinha até vergonha de pronunciar algumas palavras. Ainda hoje eu tenho um pouco de vergonha de pronunciar algumas palavras em inglês. Acho que quando a gente sabe menos ainda, né? Tem um pouco de medo de tá falando errado. Mas hoje... Depois desse tempo aprendendo em inglês, já não tenho tanta vergonha de pronunciar as palavras em inglês. Mesmo que eu fale algumas palavras erradas, pronuncie alguma coisa, já vai perdendo. É como se fosse falar em português mesmo. Não tem mais aquela... Eu lembro que na escola, quando o pessoal ia falar, o pessoal tinha muita vergonha de falar em inglês. Acho que é mais o pessoal iniciante. Então, com o decorrer do tempo, você vai pegando mais confiança e vai perdendo essa vergonha de falar. As palavras em inglês que não é nem um bicho de teto cabeças, não há nem nada alienígena para falar um idioma, uma palavra diferente. É que o pessoal teria muito sarro, né? O pessoal é besta quadrado. E é isso, né? Então, vale a pena fazer inglês. Recomendo. Aprender um idioma faz bem para a gente. E é bem, então, melhora um pouco o currículo aí. Se um dia tiver que viajar, dá para comprar um hambúrguer, pelo menos aí. Comer um Big Mac lá na Disneyland. Beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui, então. Até uma próxima. Bacana aí. Já tem outros cursos de inglês, outros sites e tal, mas isso aqui eu achei bacana. Acho que é gostoso de aprender inglês aqui. Valeu? Então, a próxima fica na paz aí. Tchau, tchau.